Iniciando a entrevista coletiva com Gustavo Cepriano, que chega para reforçar o elenco do Botafogo para a temporada de 2023. Gustavo, a primeira pergunta. Duas passagens por clubes paulistas e uma internacional. Sua vinda para o Botafogo correu por ter sido visto jogar por dirigentes, tricolores ou indicação de empresário? Então, cara, creio que sim, né? Pelo que eu fiz, tanto nesses dois últimos anos, quanto desde o meu início, né? Lá no Santos, também na base. Acredito que eles já vinham me vendo em campo jogar. Então sim, acredito que pelo que eu fiz, que eles vieram atrás e me chamaram para esse ano, que vai ser um ano muito bom para nós aqui, com certeza. A segunda pergunta para você. Tem experiência de jogo no esquema de três zagueiros? E que lado você gosta de atuar mais? Eu tenho sim. Em 2019, eu fiquei lá na Itália por um ano, lá na Lazio. E lá sim, o time tinha também uma linha de três zagueiros. E lá, cara, eu aprendi a ficar em ambos os lados ou no centro. Então, assim, aonde o professor Paulo escolher, eu estou pronto e apto para entrar em campo e fazer tranquilamente. Como você recebeu a notícia da morte do Rei Pelé? O que representou para o esporte e para você? Acredito que ontem foi um choque, né? Acho que não só em mim, mas em todos, né? Acho que nem só do esporte em si. E assim, né? Eu sou um cara de Santos, então para nós é um pouco mais forte, né? Ele vindo de lá. Assim, a minha família inteira, né? Foi o... Meu, eu creio que foi um choque para todo mundo, né? O cara era um ícone, né? No esporte. O cara era uma lenda. Simplesmente o maior de todos. Então, acredito que para o mundo do esporte, né? Hoje, né? Estamos em luto. Mas acredito que não só para o mundo do esporte, como eu falei, né? Acredito que para todos ontem tenha sido um choque muito grande. A próxima pergunta para você. Como é que você está vendo a montagem do elenco botafoguense para essa temporada? Cara, acredito que, assim, né? O time fez um elenco muito forte, né? Um elenco bom. E algo que, assim, desde quando eu cheguei eu vi bastante. É um elenco que trabalha muito diariamente, muito forte. Então, assim, né? Nós sabemos que temos um ano longo pela frente. Que temos Copa do Brasil, Série B e o Paulista. Então, acho que, assim, estamos muito prontos. E acredito, sim, que vai ser um ano muito bom e que, com certeza, vamos conseguir atingir todos os nossos objetivos nessa temporada. Ainda sobre isso, o que significa para você poder estar nessa temporada, hoje, vestindo a camisa do Botafogo, com esses campeonatos, né? Campeonato Paulista, Série B e também Copa do Brasil. Ah, com certeza é uma sensação de orgulho e, assim, me sinto também animado, né? Para que os jogos comecem logo. Eu não vejo a hora de entrar em campo com esse manto, com certeza. E, cara, como eu falei, né? Nós já sabemos que é um ano complicado, um ano duro. Então, estamos prontos para encarar esse ano da melhor maneira possível, com certeza.